Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma mini aula, na qual trabalharemos sobre uma peça do livro Iniciação ao Fiorão de Enrique Pinto. Neste caso, se trata de uma peça mais antiga que as anteriores dos clássicos Cacassi, Carulli e também Antônio Cano. Se trata do compositor espanhol do período barroco, Gaspar Sanz. Vou mostrar a partitura, neste caso estamos falando da Espanholeta. É uma obra publicada, uma de tantas obras que estão contidas no livro mais importante de Gaspar Sanz, que se chama Instrucción para a Guitarra Española, que são instruções para o violão espanhol, que é parecido a este que vou mostrar depois. E foi publicado na Espanha em 1674. A peça tocada neste violão vocês podem ouvir no vídeo que deixo aqui no cartão. E é aquela que começa... Onde vai introduzir o uso da meia-pestana que temos aqui pela primeira vez no livro e antes disso está explicada. Chega aqui... E aqui temos outra... É importante o estudo da peça não simplesmente como imaginar que há que apertar para que as notas sonhem, mas entender como é que isso funciona e desde onde, porque justamente a primeira ideia que vem é fazer esta prensa, apertar aqui para sair, para que o som funcione. E não é assim. Depende também até da posição do violão. Por um exemplo rápido, se vocês fazem a prova de colocar o violão exatamente perpendicular ao chão, vocês colocam o dedo aqui, ele cai facilmente. Então, se eu preciso afundar, digamos, as cordas, realmente preciso apertar. Agora, se o violão está nesta posição, vejam, vou exagerar, o extremo oposto seria este, que fica paralelo ao chão. Claro que é muito pouco o ângulo. Então, isto seria perpendicular e indo ao caminho do paralelo, mas obviamente muito longe ainda disso, é este ângulo que me permite descansar minha mão no braço do violão. Desta maneira. Se ele estivesse assim, é muito fácil cair. Então, assim ele ficaria, claro. Só que é muito difícil tocar. Então, encontro o ângulo que permite que descanse levemente na trasteira. Então, o próprio peso do braço faz com que eu possa pressionar as cordas, sem ter que apertar o polegar. O polegar só acompanha. Então, é isto que se precisa para tocar aqui, a menor pressão possível. E aqui. As pessoas, no início, os estudantes se debatem muito em fazer suar isso e tudo só assim. As notas não saem limpas, nem nada. Eu colocaria primeiro os dedos que não tocam a pestana, que são este. É muito fácil. E este. Como está escrito ali. E depois este, para as duas que precisam. É muito fácil colocá-lo no C, por exemplo. E deita-lo de tal maneira que me permita tocar também o Fá. Posso experimentar abranger três cordas. Mesmo que não toque as três. Se a posição da mão fica mais confortável ali. Isso cada um tem que experimentar. Então... E depois continuo com... Colocar de novo. Não seria estritamente necessário. Porque eu poderia fazer assim. Mas aqui parece tudo. Vou mostrar como continua este aqui. Um pouco mais abaixo. Agora vejo um momento diferente. Que interessante para abertura dos dedos. Trabalha em todo. E este. Aqui está escrito assim. Aqui. Isto eu não gosto. Ir daqui para cá. Que começa uma nova frase com este dedo. E depois tem que ir assim. A frase termina semifrase. Para completar. Para completar a frase. Então, venho aqui. Já começo a próxima semifrase. Na posição. E não no meio dela. Porque aqui querendo ou não. Há uma pequena vírgula. E agora começo. Então temos assim. E agora volto. Mas eu queria lhes mostrar. Como que é o original disto. O original é bastante diferente. Primeiro. Pela forma que está escrito. Vejam aqui. Esse é um facível do livro do livro de 1674. Instrução para tocar a guitarra española. Que é esta? Aí eu extraí um fragmento da página onde está a espanholeta. Vocês podem ver. Que diz aqui. Que começa a partir de aqui. A espanholeta. Está aqui. Antes disto a outra que se chama danza de las hachas. Depois a outra que se chama pavana. São peças diferentes. Então a espanholeta é só isto. Mas claro. O que chama a atenção além da página amarelada. É que está escrito com números. Não com notas. mas com notas. Pois se trata de uma tablatura. Como muito parecidas que se utilizam hoje. Mas bastante mais completas. Por outro lado. Aí vocês têm um título. Espanholeta. Escrito como deveria estar escrito no outro livro. Não com G. Mas com letra N. E aqui. Neste tipo. De tablatura. Esta é a primeira corda. Então esta vai ser a segunda. E temos um dedo 3. Que significa a segunda corda. E aqui. E aqui. Vale dizer que esta tablatura tem só cinco linhas. Porque esta guitarra. tem cinco. Não cinco cordas. Mas cinco ordens. Porque vocês podem ver pela quantidade de cravelias que tem mais do que cinco cordas. Cada ordem tem duas cordas. Menos a primeira que é simples. Neste caso. Eu tenho a guitarra afinada para fazer música francesa. De maneira que aqui. Eu tenho uma nota grave. De maneira que aqui. Eu tenho uma nota grave. O re. Que é o mesmo da guitarra. Do violão. Tem só oitava. No caso de Gaspar Sanz. Ele afinava os dois reis mais altos. De maneira que a corda mais grave. Seria a terceira. E aqui. Eu tenho um lá. Que é. Sol. Lá. Em vez de ser o grave do violão. Este lá. Que eu teria na corda solta. Tenho aqui. De maneira solta. Então isso. Dá uma sonoridade diferente ao instrumento. Que se poderia explorar. Numa outra aula. O que eu queria basicamente hoje. É lhes mostrar qual era o instrumento original. No qual foi concebida esta e as outras peças do livro. Logicamente. E como é que se escrevia. E que tem diferenças. Se a gente for comparar. A tablatura. E fazer no violão também. Veríamos que. O que está escrito. No livro. De Enrique Pinto. Não se corresponde. Exatamente. O que está escrito aqui. Inclusive. Começando pelo ritmo. Nós temos. Aí. Vocês podem ver. O ritmo colocado aqui dentro. Nota com ponto. E depois não. Mas aqui já. Aqui em cima. Temos. A. Semínima. E esse ritmo vai prevalecer. Até. Até. Houver. Uma. Até haver. Uma. Indicação diferente. Que está somente ali. Então seria assim. E aqui não está completo. É só isso. E depois. Depois segue aqui embaixo. Segue aqui. E faz. Em vez de. Como estava. Lá. Aqui é. Aqui. Temos uma barra dupla. Que indica uma outra seção. Que segue aqui. Até aqui. Este fragmento faz. Aqui vocês podem ver esse tecinho. Que indica um ornamento. No caso trinado. Então temos. Perdão. Aqui temos assim. Não temos baixo. Baixo na sexta corda que não existe. Então. E aí? Bom. É perfeitamente possível tocar esta música desde a tablatura com o violão tradicional porque é simplesmente encontrar a corda e o número de caça onde isso se faz Claro que tocando esta música com um violão de seis cordas nós temos a tentação então de utilizar a sexta corda em algum momento que a harmonia o requerir E nesse sentido não está mal porque se fôssemos tocar toda esta música sem usar nunca a sexta corda do violão perderíamos uma propriedade do instrumento no qual estamos fazendo a música e temos que aproveitar o que tem a mais já que o violão o que tem a menos é esta questão das cordas duplas que evidentemente não tem por exemplo, se eu coloco um acorde aqui de A maior vai ser melhor um de D maior normalmente não escutaríamos isso, não viu? faríamos estas quatro de aqui e não se repetiriam as notas mas aqui temos começa o acorde por uma nota mais aguda segue um D mais agudo logo a seguir o grave o mesmo La que estava aqui solto neste caso está preso depois o Re que são dois iguais um deles já estava aqui e o Fa então, se eu toco isto lento uma por uma fica assim mas tudo junto dá uma sonidade muito característica deste instrumento que é uma das belezas da guitarra barroca que é praticamente impossível de reproduzir no violão moderno então, há que fazer algumas adaptações inclusive na forma de tocar o violão para que se aproxime mais a este quando não temos no caso da espanholeta que é a peça em questão o violão é uma obra lenta que soa muito bem em ambos tem outras danças que utilizam rasqueados que realmente tem uma característica completamente diferente na guitarra barroca que no violão mas no caso deste aqui é uma peça completamente plausível plausível de ser feita no violão inclusive, eu recomendo ouvir La Fantasía para um Gentil Hombre de Joaquim Rodrigo que é uma obra para violão e orquestra do ano de 1954 dedicada ao grande Andrés Segovia onde utiliza temas de seu coterrâneo anterior Gaspar Sanz e um dos movimentos é um desenvolvimento belíssimo desta espanholeta que tem, em parte, o ritmo da siciliana e italiana aqui seria mais parecido a siciliana por exemplo espero que tenham gostado e que pesquisem mais sobre a guitarra barroca e suas possibilidades para saber de onde que surgiu esta peça que está colocada no livro que estamos analisando então é isso por hoje e até a próxima